O professor está à sua espera. Sente-se um pouco enquanto eu vou chamá-lo. Obrigada. Senhor professor, a sua aluna chegou. Obrigado. Já vou. Um minutinho. Sentam-se de frente um para o outro, de perfil para a sala. Bem, trouxe os seus livros, os seus cadernos. A aluna tirando cadernos e livros da sacola. Sim, senhor professor, trouxe tudo o que é preciso. Ótimo. Então, sim, sim, não há aborrece, podemos começar. Sem dúvida, senhor professor, estou à sua disposição. À minha disposição? Uma centelha nos olhos sem vida. Um gesto que ele reprime. Oh, menina, sou eu que estou à sua disposição. A criada entrando. Senhor professor. Mas deixe-me, deixe-me em paz. O que significa isso? A filologia leva ao pior. A aluna admirada. Algo pior? Sorrindo um pouco idiota. Esta é boa. O professor à criada. Isso já é demais. Saia! Como o senhor quiser. A criada sai. Continuemos, menina. Sim, senhor professor. A Questeira. A Ciseira. A Ciseira. A Ciseira. cz Stanislava. A Ciseira.